Música Eu me encontro aqui em Vila do Atlâmpico, ao lado dos caras que salvam vidas Pois é, estou com o galera aqui da base, esse é o coordenador Estou com o superintendente da pasta, meu amigo Júnior Neves E estou com o cara que salva, sabe, o Elton, a galera de Ouro de Freitas quando está morrendo apogado Eu vou pegar logo o pessoal da base, e aí como é que você se sente salvando uma vida? Pô, é muito importante, né, esse lado de salvavidas é uma coisa na praia Que a gente está sempre lidando com a população, lidando ali no limite entre a vida e a morte E a gente é que faz a diferença mesmo Pois é, Júnior, você trouxe isso, a professora trouxe isso, quem trouxe? Esse evento amanhã é dia, é o dia do salvavidas, é o dia que eles comemoram Parabéns por essa festa aqui hoje, meu amigo Júnior Neves, esse é o cara Primeiro eu quero parabenizar você, você é meu amigo, há muito tempo que nós não nos vemos E parabenizar o seu trabalho, acho extraordinário, você é excepcional Segundo, deixa eu lhe dizer, amanhã é o dia internacional do salvavidas E Lauro de Freitas nunca havia feito isso Não é meramente uma festa, é um reconhecimento pelo trabalho que esses anjos, eu chamo de anjo Porque muita gente não percebe o trabalho que eles fazem Enquanto muita gente vem curtir, vem passear, vem brincar, vem se distrair Eles estão trabalhando para garantir a nossa segurança Então são verdadeiros anjos, muitas famílias não foram, não perderam os seus entes queridos Não perderam pessoas amigas, porque eles interviram de forma técnica Estamos fechando o ano com óbito zero, é um trabalho da Superintendência de Segurança Municipal de Lauro de Freitas A prefeita tem dado total apoio, esteve presente aqui conosco, todos os membros A BASA tem sido uma parceira extraordinária, trazendo esse campeonato hoje aqui O primeiro campeonato de salvamento aquático em Lauro de Freitas, foi extraordinário E agradecer a vocês e parabéns a todos os salvavidas de Lauro de Freitas e do Brasil Beleza, Elton, meu amigo, chega pra cá, Elton que salvavida Então é o seguinte, você sabe que daqui a pouquinho vai começar o Réveillon de Lauro de Freitas Principalmente você sabe que todo mundo vai vir pra aqui, pra praia de Vilas Aqui vai ter Jauperi, aqui vai ter Saulo, aqui vai estar sim de gente Vocês salvavidas vão estar aqui Com certeza meu amigo Batatinha A gente já tem uma programação pra termos mais de 30 salvavidas em torno de Com exclusividade aqui na LFCV a gente vê Mais de 30 salvavidas vão estar aqui na virada de ano novo Principalmente pra vocês que tomam todas e acha que tem que virar peixe Tataruga morrer apogada, sabia? Júnior Neve me falou, ela tem que respirar e voltar Se ela não respirar, ela morre afogada E você que está tomando todas, pode morrer também, viu, Mané? Quem é senhor de cachaça, pensa e esquece o mar, não é não, Elton? Isso mesmo, nossos salva-vidas de Lauro de Freitas são bem preparados E teremos um efetivo de mais de 30 salva-vidas em nossa orla de Lauro de Freitas Para garantir uma virada de ano segura para todos vocês Moradores de Lauro de Freitas e os visitantes também Pois é, está vindo você na LFTV, a gente veio e você não sabia Na virada de ano aqui de Lauro de Freitas, que o local é? Buraquinho, prédio de Vilas, prédio de Pitanga Prédio de Pitanga é Salvador ou Lauro de Freitas? Nós temos uma limitação ali que é o centro pan-americano de judô Que limita a área Lauro de Freitas e Salvador Até ali nós teremos o nosso efetivo com total atenção Para garantir a segurança do Réveillon aqui em Lauro de Freitas Elton, quero saber o seguinte, que horas esses homens vão estar na praia? Que horas vai ser só na virada ou vai estar antes? 24 horas, porque eles começam o seu plantão a partir das 7 da manhã Estarão até as 18 e posteriormente a equipe que vai fazer a virada já vai estar também Então uma equipe vai substituir a outra e vamos ter os salvavidas 24 horas Durante o dia 31 e também durante o dia 1º de janeiro de 2018 Você quer saber quantos morreram e Lauro de Freitas é afogado? Quantos morreram? Nos últimos dois anos não tivemos nenhum óbito, graças a Deus Glória a Deus! Aleluia! Aqui não morreu ninguém! E aos nossos guerreiros salvavidas que são profissionais completamente competentes e capazes Para proporcionar um ambiente seguro para as pessoas aproveitar o seu final de semana na praia Beleza, Elton tem uma conversa bonita e eu gostei, ele salva a sua vida Elton, meu parceiro! Opa! Vem cá, Júnior, me dê um abraço! Feliz ano novo! Galera da Albaza, que está aí, cobre não só Lauro de Freitas, região metropolitana também Como Salvador Vai ter um evento ali na Rua K A Rua do meu amigo, Alô Reizinho! Rapaziada do caiaque! Alô Paulão! Aquele pessoal ali, eu adoro aquela Rua K Vai começar amanhã mesmo, né? É isso, amanhã a gente tem uma travessia que é da Rua K, Jaguaribe Que é uma travessia já tradicional do Salva Vida A gente sempre comemora o dia do Salva Vida, o dia 28 de dezembro A gente sempre comemora com essa travessia Rua K, Jaguaribe Então amanhã, a partir de 7 horas, a gente vai dar a largada da Rua K Rumo ao posto de Jaguaribe, na Praia de Jaguaribe ali, né? Então é uma travessia realmente comemorativa Já tem mais de 30 anos que a gente realiza E contamos com a presença de todos aí A população que quiser ir como convidado Pode ir participar da festa, que vai ser uma beleza Na LFTV! A gente se vê! Na LFTV, Elton! É isso aí, a gente se vê Na LFTV! A gente se vê! Na LFTV! A gente se vê! Então pronto, com exclusividade, você sabendo tudo o que vai acontecer Continue em nossa próxima animação É as blugas do Batatinha Dando uma curra no município de Lauro de Freitas Principalmente em Vila do Atlântico Fui, um abraço!